Fala galera, pois bem? Hoje trazendo pra vossas senhorias o vídeo de treinamento dos Digimons aqui em Next Order Pra que você saia do Baby 1 até o Mega com os melhores status possíveis Lembrando que eu já fiz um vídeo falando das habilidades de Domador ou Tamer Skills E eu vou deixar ele na descrição E as imagens desse vídeo foram gravadas com essas habilidades compradas E com os meus Digimons estando na sua segunda geração apenas Se você comprar mais dessas Skills, os resultados ainda vão ser melhores Bora lá então, em Digimon Next Order você raramente vai treinar no ginásio Ele vai servir apenas pra você transformar seus Babies em Rookies E pra consertar algum status específico O problema do ginásio é que ele come muito tempo e aumenta um status por vez Diferente das batalhas que aumentam todos Claro, se você estiver no lugar certo Por isso eu vou te ensinar a estar nesses lugares certos Com esse vídeo de passo a passo, desde o seu ovo chocando Até você ter um Mega bem fortão Lembrando que eu vou evitar alguns spots muito bons pra quem já zerou o jogo Porque se eu for falar eles aqui, eles são um grande spoiler Então, let's go, bora! Assim que o seu ovo nascer, vá com seus parceiros até o ginásio E treine HP e força Assim que eles irem evoluírem duas vezes e estarem no estágio Hulk Você esquece o ginásio Saia da cidade e siga pro primeiro spot Aqui eu recomendo muito que você tenha comprado pelo menos a Skill de Defesa Ela vai te ajudar muito a passar pelos treinamentos iniciais Podendo tancar com um Digimon e atacar com outro Lembra também de puxar um inimigo de cada vez Já que a XP aqui é igual, tá? Enfrentando um inimigo ou cinco ao mesmo tempo Não muda nada no resultado final Spot 1, Power Plant 2 ou Usina Elétrica 2 Aqui você vai encontrar Goburimons Level 5 Batalhe com eles usando a defesa até que você pare de ganhar status Spot 2, Old Cableway ou Teleférico Antigo Ao lado do primeiro spot, você vai encontrar Goburimons também aqui Mas agora no Level 8 Eles são mais fortes e com moves melhores também Então, como sempre, vai defendendo e matando de um em um Até porque, como eu falei, a XP não muda Spot 3, Logic Vulcano ou Vulcão Lógico Vá até Abidramon e voe até o Vulcão Acá você não tem ela, vai a pé mesmo Aqui você vai dar um passo pra trás de volta ao deserto E vai encontrar Garurumons Level 7 Ele tem ataque forte também, então não esquece de defender Depois que você parar de ganhar status aqui, é hora do spot 4 Ainda no servidor do deserto, em Step Step ou Passo Siga pro deserto, depois pro cemitério do deserto E depois à direita em Passo Passo Aqui você vai encontrar Psiquemons Level 20 Eu recomendo vir aqui com seus gemons com 600 ou mais de status E durante a noite, ao invés de Psiquemons, vão ter Geremons aqui Mas basicamente funciona igual Spot 5 ainda em Passo Passo, exatamente no mesmo lugar No final desse corredor, você vai encontrar dois Garurumons Só que agora eles estão no nível 21 A ideia aqui é a mesma de antes Batalha aqui até não estar ganhando mais nenhum status Lembrando que esse Garurumon tem ataques de Rank A Então ele arranca bastante Spot 6, atravesse a área e vá para o Gino Essa área aqui só vai ser liberada pra você Depois que você trouxer o Grappleomon pra cidade E se você tiver perdido em como recrutar os gemons Eu tenho uma playlist aqui no canal zerando esse jogo Onde eu recruto todo mundo Aqui você vai derrotar todos os Vegemons do lado carnívoro da cidade Eles além de dar bons status, também dropam dois ótimos ataques de Rank A Pro elemento planta Spot 7, Mod Carp ou Cabo Mod Assim que chegar aqui, siga pra esquerda Até encontrar esse Sidramon level 29 sozinho E esse aqui é o Spot Treine até não ganhar mais status nenhum Lembrando que ele também dropa ataques muito bons Ou seja, bate forte pra caramba Caso você não consiga ir contra esse Sidramon especificadamente Volte pra área anterior E tem um pouco mais fraco atrás do Cyberdramon Ele é um nível mais fraco Mas tem ataques bem piores, então pode te ajudar a tancar Spot 8, Bonnie Resort ou Resort Bonnie Quando vossa senhoria chegar aqui Siga exatamente pra esse caminho que eu estou mostrando no vídeo Pra encontrar uma casa um pouco mais afastada Com alguns Cliragumon na frente Aqui você vai ter que entreter um Platinum Numemon Enfrentando um Wizardmon em batalha Esse é um dos melhores spots do jogo Porque além da batalha ser sempre de um em um É fácil de resetar Porque é só sair da sala e voltar depois Fora que além de te dar muita XP Também dá muita grana no final das batalhas E essa sala sempre spota itens valiosos pra você vender Fique aqui até parar de ganhar status também Spot 9, Absolute Zero ou Zero Absoluto Na frente da Catedral Enfrente alguns Snogumon Eles tem ataque bem baixo Mas muito HP Ainda assim é fácil de resetar E dá bastante status Spot 10 Nessa altura seus Rooks já provavelmente viraram Champion Tá na hora de sentar o cacete em alguns Wargrumon Siga pra Ex-Máquina Defeito Oso E aqui você vai ter 3 Wargrumons Eles dropam ataque tier S E por causa disso também são bem fortes Eu recomendo vir aqui com bastante item E pelo menos ter dropado bons ataques Dos últimos spots Spot 11, Bone Resort Na Igreja Antiga Aqui vai ser similar ao Wizardmon É fácil de resetar E dá muita grana em status Só toma cuidado que o Wargrumon é muito forte E eu recomendo ficar aqui Até pegar uns 4k de status Spot 12 e último dessa lista Porque eu não quero spoiler ninguém Liberado só no início do capítulo 4 Na camada 1 do Infinite Cauldron Aqui você vai encontrar um Wizardmon E um Sorsemon Basta vencer eles que tá show Dá bastante SP também E é isso povo Com certeza com esses 12 spots Você vai ter sempre Digimons muito poderosos Caso vocês queiram Eu também posso fazer um tutorial De como conseguir os melhores ataques do jogo Ou também conseguir status avançado Pra ter um Digimon 9999 Sinceramente eu acho que não tem necessidade De você ter esse status pra zerar o jogo Mas se vocês quiserem Certamente dá pra fazer E é isso Se possível deixe seu gostei Um beijo no seu coração Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comentado Woo Woo Woo